Tudo que é bom, meu filho, vem com luta e sacrifício. E o que a gente vai fazer, pai? Cavar quantos poços forem necessários. Conte para o rei, Shaim, tudo o que sofremos. Fomos atacados diversas vezes pelos filisteus. Todos os poços que abrimos, eles fechavam. Pelo que disseram, parecia uma ação muito organizada, pai. Os pastores se uniram contra Isaac e os seus. Isaac enfrenta momentos difíceis. Meu Deus, será que esses dias de agonia estão finalmente terminando?